Sou ex-militar das Forças Armadas, turbina o currículo na hora da contratação? Então, Nobre, não é bem assim, né, cara? Experiências que você tem lá nas Forças Armadas, sim, ajuda, né? Porque você é uma pessoa que está acostumada com hierarquia, mas as especializações que você aprendeu lá é mais para a guerra, né, Nobre? Aqui você vai ter que fazer outros cursos de especialização. Pode agregar valor, sim, mas não vai turbinar, não vai ser aquela diferença que vai fazer toda a diferença. Por exemplo, se entrar um concorrente seu, que ele tem o curso de supervisor, por exemplo, ele tem o curso de segurança bancária, que é táticas e técnicas bancárias, e você só com a sua experiência do exército, ele vai ganhar, porque o que ele tem de conhecimento ali, as especializações que ele tem, vai ter uso prático no dia a dia, porque a empresa precisa. A empresa precisa de supervisores, quase toda empresa tem contrato com o banco. Então, essas coisas que contam. Trabalho em uma escola de segunda a sexta, porém, sou registrado como agente de segurança. Está certo? Nobre, é um jeito de burlar aí, né, cara? Tem que fazer uma avaliação de perto para ver um tipo de serviço, para poder te dizer se está certo ou não. Por exemplo, como agente de segurança, você não pode fazer abordagem, você não pode fazer o serviço que um vigilante faz. O máximo que você pode fazer é rodar o pátio ali, observar, ver alguma coisa suspeita, ligar para alguém que tem que ligar, mas não fazer o serviço de vigilante. Então, tem que ver quais são as suas funções aí dentro, para poder avaliar se se encaixa aí com uma segurança clandestina, né? Aí cabem os órgãos competentes de fiscalizar, para poder avaliar se está vigilante em escola. Pode tirar briga de aluno? Tem alguns que dizem que não pode pegar em aluno. Qual é que pode pegar em aluno, nobre? Por que o aluno é de ouro? Agora tem que ver, nobre, as regras da escola. Tem escola que os alunos, né, muito importantes, filhos de pessoas muito importantes, não queremos que a segurança se meta. Então, vai observar, o vigilante vai observar as regras, o plano de segurança da empresa. No plano de segurança vai constar isso aí, o que fazer quando o vigilante estiver brigando. Ali vai ter os acionamentos que você deve fazer, as coisas que você deve fazer. E aí que entra se pode ou não pode. Não é o que um diz ou o que o outro diz. Aí você vai trabalhar, não, porque me disseram que não pode. Mas você olhou o plano de segurança? Então, tem que olhar o plano de segurança, ok, nobre? Não existe esse negócio de pode ou não pode, não está escrito em lugar nenhum, a não ser no plano de segurança. Aluno passando mal na escola, o vigilante pode ajudar ou só os professores que já estão? Nobre, com certeza, qualquer pessoa que estiver passando mal, o vigilante tem que ajudar, ok? Chamar um professor já é uma forma de ajudar. Agora, se o professor já está ajudando ali, eles não têm o que você fazer, ok? Mas o vigilante, para isso que o vigilante, né, aprende ali técnicas ali de primeiro socorro. Você tem que ajudar, nobre. Tem que sim ajudar o aluno ali, chamar um professor, ver o que ele está precisando ali, dar ali a primeira assistência ali, até chegar um professor e poder seguir em diante ali com o atendimento do aluno. Mas você vai ficar olhando o aluno ali, se debatendo no chão, precisando de ajuda, se não, eu não sou professor, eu não posso mexer. Não, tem que ajudar. Qualquer, não é só aluno, não. Qualquer um que esteja passando mal no seu contrato, você tem que ajudar. Meu curso vence em três meses. A empresa, se me demite, tem que pagar a minha reciclagem? Nobre, se não constar isso em acordo coletivo, feito pela categoria, a empresa não tem essa obrigação. O que obriga a empresa a pagar o seu curso é a continuidade do trabalho. Para você trabalhar, o seu curso precisa estar em dia que tem que pagar a empresa. Agora, se você não vai trabalhar, ela não tem que pagar, tá? Então, ela pode, sim, te demitir e não tem que pagar o seu curso, a não ser, repetindo, que conste isso em acordo coletivo. Aí foi algo decidido entre a categoria e os patrões ali no DC. A diferença entre segurança portuário e vigilante patrimonial, depende, porque tem segurança patrimonial, vigilante que trabalha em porto, porém, também tem uma segurança portuária que é concurso público, tá? E a exemplo dos que hoje são chamados de polícia penal, que antes era agente penitenciário, esses guardas portuários também entraram aí, né, para mudar o nome para polícia portuária. Então, tem os dois, tá? Tem o vigilante que trabalha dentro das empresas ali e tem a guarda que faz a segurança externa. Porém, com as privatizações que possam vir, pode ser que não dure muito tempo essa profissão, ok? Mas tem essa diferença, tá? O portuário é aquele que roda tudo e o patrimonial é aquele que está dentro de cada empresa do porto ali. Como faz para conseguir uma oportunidade na área? Muito bem. Lá no link do perfil, tem o link, está escrito assim, ó, como conseguir a sua vaga de emprego mais rápido. É o primeiro link que está lá naquela lista de links. Então, vai, ó, fica aqui, ó, na carinha do Vigilante QAP, vai lá no link do perfil e assista essa aula gratuita que vai te ajudar a você conseguir a sua vaga de emprego. Trabalho como agente de segurança em uma escola. Posso exigir minha reciclagem após o vencimento? Nobre, você só tem o direito da reciclagem se você estiver trabalhando, contratado, carteira assinada como vigilante, tá? Por uma empresa especializada. Se você estiver fazendo o trabalho de vigia ou qualquer outro nome que se dê, né, segurança, agente de segurança, qualquer outro nome, assine a carteira com esse nome, não tem direito à reciclagem. Reciclagem é para vigilante. Se tiver sua carteira assinada como vigilante, você tem direito. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um Vigilante Líder, de um Supervisor, um Inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Tchau!